Nós estamos aqui na Praça Padre Uberico, onde um grupo de pais e responsáveis estão reunidos para reivindicar segurança nas escolas e também o posicionamento do poder público perante a onda de violência nas escolas que vem acontecendo recentemente. Nós ouvimos alguns desses pais e responsáveis para saber quais as opiniões deles perante a esse assunto. O negócio é o seguinte, essa manifestação não é uma forma de julgamento, a gente não quer julgar ninguém, caluniar ninguém. O que a gente veio aqui pedir é que o braço direito que comanda a nossa cidade possa se comover com essa manifestação em prol das nossas crianças que têm corrido sério risco de vida nas escolas, professores que não têm sossego para trabalhar. A gente quer um pouco de paz para a gente estar no nosso serviço, conseguir fazer tudo tranquilo. A gente investe em tanta coisa, investe em tantas obras, investe em tanta coisa, planta árvore, faz tudo lindo, faz praça linda, faz tudo. Mas o que adianta uma praça se não tem criança para brincar nela? O que adianta uma escola linda se a criança não pode ir em paz para a escola para estudar? O que adianta ter bons professores se não tem segurança para os professores? Falou que vai ter o policiamento, eu apoio, a polícia é super ocupada, um trabalho excelente que ela faz, mas a polícia nem sempre é o suficiente. Sobre as rondas que vão ter, tipo assim, aqui é uma escola onde a gente está, vai ter uma ronda, a polícia sai daqui agora, até que ela faça essa ronda e se coloque no mesmo lugar que ela começou, vai demorar em torno de uma hora e meia. E dentro de uma hora e meia que a polícia se ausentou para visitar outros CEMEIs, outras escolas, dentro de uma hora, uma hora e meia, um bandido entra numa escola e ele faz uma quebradeira, ele toca o terror, entendeu? Eu quero dar boa noite, primeiramente, para o prefeito de Piuí, doutor Paulo. Eu estou aqui, doutor Paulo, para te cobrar segurança nas nossas escolas, nas nossas creches, nas nossas crianças. Eu tenho dois netos na escola e eu não quero chegar na escola e receber a notícia que eu perdi o meu neto de 11 anos, que eu deixei de manhã para estudar e dei nele um beijo e que foi a despedida ali. Eu tenho uma neta de 4 anos, Laura Mota, que hoje eu mandei buscar ela uma hora da tarde, porque eu recebi um vídeo aterrorizante, um vídeo que falava que ia ser um massacre essa semana. Meus netos não vão na escola e não só por mim, eu peço por todas as outras mães que não estão aqui. Eu sou vó, eu sou mãe duas vezes, eu criei meu neto até 4 anos. Dou minha cara a tapa, não importa, estou aqui e comigo é assim, dou a quem doer. Quero justiça nas escolas, nós merecemos. Guarda nas escolas, de manhã, de tarde, de noite. Os nossos jovens têm que ser protegidos, as nossas crianças também. É um direito nosso e nós te cobramos. Quem mais está comigo aqui, cobra o doutor Paulo? Todo mundo! Então, doutor Paulo, nós te queremos uma palavra. Fala, põe sua cara a tapa. Nós votou e nós quer resposta. Pode me julgar, falar o que for, sou isso ou aquilo, não importa. Quero justiça para os meus netos, para as nossas crianças. Para amanhã não chegar a notícia que entrou um louco na escola com uma machadinha e detonou nossas crianças. Nós queremos justiça, porque nós é grande, sabe, se defender. E os pequenos? E os nossos pequenos, gente, as nossas crianças? Nós não damos conta de pagar um guarda, não, porque nós é braçal, o trabalho é braçal. Trabalha dia a dia. Mas nós queremos justiça e queremos guarda nas escolas. Eu sou mãe, sou avó, sou mãe duas vezes. Então, é isso aí. Eu acho que é o que todo mundo quer, né, gente? Eu não tenho palavra bonita para falar. Eu quero que o doutor Paulo apareça e fale. Porque Vaz de Bonita já pronunciou, Pimenta já pronunciou, Bambuí já pronunciou e Piuí. E Piuí se dá de carinho. É carinho, mas é que, ó, nosso carinho está aqui, ó. É nossas crianças. Se um deles, se for, a nossa vida acaba, doutor Paulo. Eu trabalho na escola, na creche, e deixo a minha filhota em creche. Eu não estou tendo jeito de trabalhar sossegada. Eu fico com a cabeça lá na minha menina que está na creche, pensando que pode entrar um louco psicopata e fazer isso. E fico com medo na minha creche também, que eu trabalho. Medo de acontecer com as crianças, não só com a minha filha. Eu tenho medo de acontecer com os filhos de outras pessoas. Porque a gente ama todo mundo. A gente que é mãe, a gente sabe o quanto que a gente fica preocupada, né? Em deixar os filhos. A gente tem que trabalhar. Não tem como a gente ficar em casa com um menino. Então, o que eu quero também, e todos aqui querem, não é só a polícia passando na porta, fazendo patrulhamento, visitando, falando as medidas que a gente tem que tomar, o que a gente tem que fazer. Porque o trabalho no CEMEI, no Vina, lá é super protegido. A gente só entrega para quem a gente conhece, para quem está autorizado lá. Não entrega para menores, entendeu? Só que isso é pouco. Não adianta o muro, a escola ser toda fechada. Quem quer fazer loucura, maldade com as crianças, pula o muro. Não adianta estar tudo fechado, sabe? Então, a gente quer um guarda armado, 24 horas lá, na escola, em todas as escolas. Não só nas municipais, mas nas estaduais também. E nós merecemos. Nós queremos nosso direito. Segurança da escola, segurança da escola, segurança da escola, direito, 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 direito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.